Como você se relaciona com o mundo? Você faz muitos amigos, pinta, sorri? Você luta? Ajusta os movimentos? Tem coragem de ser imperfeito? Você respeita, inclui, se movimenta, vence e agradece? Doe qualquer quantia pelo www.institutoolgacos.org.br ou pelas agências bancárias. Curta, compartilhe e comente. Fazer o bem está em nossas mãos. Vem com a gente! Vem com a gente!